Este vídeo é dedicado ao Arquivo Nacional. Todos os critérios e atribuições são unicamente direcionados ao Arquivo Nacional e José Roberto da Cunha Salles. Todas as plataformas do Arquivo Nacional estarão na descrição do vídeo. Confira e acompanhe o trabalho íntegro e essencial proporcionado por esses profissionais para a nossa história e cultura brasileira. Este é o projeto Mucacho no Anem. Aqui mais informações sobre José Roberto da Cunha Salles. O pedido de patente feito por Cunha Salles possui um detalhamento do invento e descrito como um novo processo de reproduzir fotografias. Em movimentos naturais, qualquer quadro da vida da humanidade. Salles Cunha especifica também como introduzir as fitas de celulose no dispositivo, posicionar a objetiva, adquirir o negativo, organizar o boi revelador para gerar o positivo e assim projetar a imagem. Cunha Salles anexou fragmentos de filme em celuloide com cenas sequenciais de um curadouro que afirma ser de um dos pontos da nossa Bahia. Como assinala José Inácio de Melo Souza, na patente em questão, o requerente demantava o invento do cinema, que se fosse levada a sério. Com isso, José Roberto da Cunha Salles quis deixar bem gravado na história seus feitos cinematográficos, que aliás, foi muito bem documentado e registrado formalmente. Ainda assim, perambula nos meios iconógrafos a ideia de que este filme de Cunha Salles pode não ser dele. A história traz elementos que fazem ligação de Cunha Salles com Vitório de Maio. E isso levanta suspeitas, pois de Maio foi um exibidor ambulante fixado por exibir películas não autênticas de sua criação. Vensam.com Este vídeo é dedicado ao Arquivo Nacional. Todos os critérios e atribuições são unicamente direcionados ao Arquivo Nacional e José Roberto da Cunha Salles. Todas as plataformas do Arquivo Nacional estarão na descrição do vídeo. Confira e acompanhe o trabalho íntegro e essencial proporcionado por esses profissionais para a nossa história e cultura brasileira.